Em uma manhã de muita criatividade, a escola municipal Carlos de Almeida Couto realizou o dia do cabelo maluco, onde os alunos puderam apresentar alguns penteados diferente. É gratificante ver a alegria da criançada, principalmente nessa semana da criança. Aí nós tomamos essa iniciativa, uma forma de eles se expressarem através do cabelo, aquilo que eles estão com vontade de falar e às vezes eles ficam constrangidos. Ou até a maneira de ser mesmo, a maneira de agir. E aí foi muito bacana, não surpreendeu. A gente pôde acompanhar que todos aderiram, praticamente todos aderiram a esse dia do cabelo maluco. Com certeza, vale a pena, porque foi gratificante. A partir da hora da chegada deles, até agora no momento, e acredito que vão levar para o resto da vida. Eu aconselharia a todos a aderir a esse dia. E à tarde nós vamos dar continuidade também com esse projeto do cabelo maluco. Bom, Helena, a gente pode acompanhar que dias como esse incentivam ainda mais a garotada para vir para o ambiente escolar. Nossa, com certeza. Além desse projeto da semana da criança, nós estamos trabalhando também com aluno frequente, que são premiados também e ficam no destaque o mês inteiro para evitar essa falta. E hoje a escola em peso não faltaram. Valeu a pena. Como que foi? A gente acompanhou que teve desfile, teve premiação. Como que foi? Foi assim. Teve o desfile de todos, não só quem estava, mas de todos os que estavam na escola. E aí temos critério, maior criatividade, a desenvoltura. E aí teve as premiações.